Oi meninas e meninos Se não faltou vocês Já não pode esquecer da intro É eu nada, fica quieta Bom gente, a gente veio fazer um desafio de dança hoje Viemos imitar as dancinhas do Fortnite Que houve uma galera fazendo aí Que ó, por que a gente é dançando? Porque a gente é uma lula Que animação, por que é claro Que tinha que ser tudo, tudo que a gente deu Então viemos imitar as dancinhas do Fortnite Deixa claro que a gente não aprendeu nenhuma, tá? A gente vai fazer na hora e como a gente vê A gente não sabe o que vai sair, só vai Se você quer ver essa palhaçada O que vai sair daqui, já deixa o like Então partiu pras dancinhas Então de novo Então partiu Então Partiu então pras dancinhas Não tá dando certo Não tá dando certo Partiu pras danças E vamos ver o que vai sair daqui Não é garaninha? Vai que eu tô animada Então vamos começar em 3, 2, 1 Go! Eu tô animada Eu tô animada Eu tô animada Eu tô animada Como assim? Vai descer do meu marido Como é que sai animada? Como é que sai animada? Eu tô animada Aaaaaaaauuu! Aaaaauuu! O que é isso? Ah, melhor do que eu esperava, viu? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? porque é fitch. não! O que é isso? Tchau, tchau.